Então, sejam muito bem-vindos à terceira edição do Conversas na Biblioteca do Goethe. Meu nome é Bibiana, eu trabalho aqui na biblioteca, que atualmente está fechada, assim como o Instituto. Então, o nosso intuito com essas conversas é continuar aproximando os amantes da leitura, da boa literatura, dos livros. E a gente faz isso através de conversas com autoras e autores a respeito de suas obras e também do seu processo de escrita. O nosso convidado de hoje é o Lucas Pereira Antunes, falando diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, diretamente de Ipanema aqui. Como é que eu estou ruim na pandemia? Estou muito mal aqui. Ainda bem que o Rio de Janeiro já saiu da quarentena, né? Pela vontade do povo. Então, estou tranquilo aqui. Um abraço aí para o pessoal de Porto Alegre. Obrigada. A gente continua na quarentena, né? As coisas continuam. Muitas coisas ainda estão fechadas. Está bem frio, né? Como tu pode ver. Acho que tu está de camiseta aí, né? Pois é, pois é. Aqui está fazendo um calor que o pessoal está indo já na praia, né? Ficando lá para descansar um pouco. Aí parece que vai ser um frio histórico. Vai ser o maior frio de todos os tempos. Então, é bom para ficar lendo o livro. Muito bem. Exatamente. E é sobre livros, então, que a gente vai conversar hoje. Hoje, mais especificamente sobre o livro Alemanha, Futebol e Nacionalismo, né? De autoria do Lucas. Então, só para dar um pouquinho da biografia do Lucas. O Lucas é formado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre e doutor pela mesma instituição e também pela Universidade Livre de Berlim. E a tese, né? Que deu origem, então, ao livro sobre o qual a gente conversa hoje. Ela foi desenvolvida através de uma pesquisa, né? Que foi feita também na Alemanha com bolsa do DAD. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa obra que, inclusive, no momento está esgotada. Então, pois é. Do livro físico, eu acho que já vendeu tudo, graças a Deus. Vendi tudo na feira do livro. É verdade. Tinha uns 60 e poucos livros e eu vendi uns 60 e poucos livros aí. Que bom, né? É, tu estivesse, né? Ano passado aqui. Bem no dia da reunificação também era o dia do aniversário, né? Então, foi nada por acaso. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito bom. É verdade. Então, vamos falar sobre o teu livro, né? A minha primeira pergunta é, porque quando a gente pega o livro, ali, Alemanha, Futebol e Nacionalismo, a gente começa a ler o livro e se depara com o fatídico 7 a 1, que eu acho que, assim como eu, muitas pessoas gostariam de esquecer. Então, Lucas, conta pra gente por que que tu resolvesse começar o teu livro com esse dia, que infelizmente ficou pra história. Pois é. Isso foi uma coisa curiosa. Quer dizer, eu tava fazendo a pesquisa sobre essa relação do futebol com o sentimento nacional. Então, eu tinha escolhido a Alemanha, porque eu achava que a Alemanha era o tipo, é o país, né? Que depois da Segunda Guerra teve que reconstruir-se fisicamente, economicamente e culturalmente também, né? Então, a parte do esporte, quer dizer, normalmente quem estuda esporte no Brasil só estuda a seleção brasileira. E é só livro sobre o Brasil e o Brasil, a Copa do Mundo, não sei o que. Aí eu pensei, não, vou tentar estudar alguma outra coisa. Liguei nessa área e a Alemanha me pareceu o melhor exemplo, assim. Foi curioso porque quando eu escolhi essas Copas do Mundo, é que a Alemanha ganhou em 54, 74, 90 e 2006 que ela sediou. E eram quatro momentos claramente diferentes da história da Alemanha. Então, dava pra ver as diferenças, né? Entre... Bom, quando eu estive lá... Aí é pra contar um pouco a história. O professor não gostou nada. Ele me aceitou, mas ele não gostou do tema. Eu até acho que ele me aceitou por caridade. Pessoal, não, tá vindo um menino aí do terceiro mundo, né? Do Brasil, coitado. Estudando futebol, tinha um colega de doutorado que falou, pô, cara, você tá mantendo o estereótipo do brasileiro aqui na Alemanha, estudar futebol. Aí ele falou assim, olha, eu te aceitei, mas é o seguinte, essa parte do futebol, eu não entendo nada. E a parte do nacionalismo, eu sou contra. Eu não acho que você vai encontrar questão de identidade nacional, não. Aqui na Alemanha, ninguém vai falar. E realmente, quando eu perguntava pras pessoas, todo mundo era muito... Porque ainda é a ideia política do nacionalismo, quer dizer, da palavra nacionalismo, ainda é muito ligada, né? A questão da... Existe um partido que era o partido considerado, depois da Segunda Guerra, o NPD, é o National Partei Deutschlands, e que era visto como neonazista. Então, até quando, em 2006, a Alemanha foi bem na Copa, e tinha muito... A Copa estava acontecendo na Alemanha, e tinha muitas alemães torcendo e dizendo que aquele patriotismo não era ruim, o NPD, que é esse partido, né, tido como neonazista, ele fez um cartaz e levou para as ruas, dizendo assim, nós não torcemos na Alemanha, para a Alemanha, apenas na Copa do Mundo. Então, quer dizer, o partido estava querendo dar a entender de que esse patriotismo, assim, da época da Copa do Mundo, era um negócio muito festeiro e meio alienante, na verdade, tinha que brigar pelo país. Então, já era um início, né, dos problemas de nacionalismo, que depois a gente vai discutir. Aí, eu conversando com o professor, o professor, a única coisa que ele fez foi me recomendar conversar com outros professores universitários que tinham a mesma opinião dele. Eu fiquei mais perdido que, né, alguém que não entendesse a língua em nada. Bom, aí, o meu professor orientador aqui do Brasil é que disse, Lucas, isso já era uma coisa esperada e a gente vai ter que ir encontrando migalhas, assim, na verdade. O que você encontrar de migalha, assim, num artigo de jornal, já é uma coisa que você vai botar. O que você encontrar de migalha num lugarzinho, num livro, já é o suficiente. Então, quando eu voltei para o Brasil, isso foi em 2013, eu voltei em 2014, para a Copa do Mundo no Brasil. Lá na Alemanha, eles não achavam que eles iam ganhar. Eles pensavam, eu conversava com eles e eles diziam, não, isso aí o Brasil vai ganhar com certeza. E até bom que o Brasil ganhe, porque o Brasil, né, é aquela coisa do país pobre, coitado, subdesenvolvido, e as favelas, e tinha muito programa na televisão que falava só das favelas, só das favelas. Falava do Rio, era só favela. Até fiquei impressionado, assim, que às vezes o pessoal me perguntava muito do crime das favelas. E, ah, você é do Rio de Janeiro? E eu pensei, bom, é a imagem que eles têm, né, vim, voltei para o Brasil, na época da Copa do Mundo, olha só que coisa curiosa, para chegar no 7x1, você vê que falar com historiador é uma droga, porque o cara começa com a extinção dos dinossauros, aí vem vindo, vem vindo. Mas até que está indo rápido. Que bom, que bom, né, graças a Deus, porque eu sei que o pessoal às vezes enche o saco. No Rio de Janeiro, eu não sei, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro tinha um quiosque da Alemanha. Tinha um quiosque que o consulado alemão pagou no Leme, para quem conheceu o Rio de Janeiro, na Praia do Leme, o último quiosque lá, depois de Copacabana, tem o Leme. Tinha um quiosque enorme da Alemanha, na Alemanha, em Berlim, tinha uma exposição dos ursos, porque o urso é o animal símbolo, né, está até na bandeira lá de Brandemburg. Então, tinha uma exposição de ursos, então você vinha caminhando pela praia, tinha vários ursos alemães, né, pintado com as cores, assim, da União Europeia, dos estados alemães, de coisas assim, e aí chegava no quiosque, um quiosque cheio de bandeira, né, e no dia de jogo da Alemanha, cada gol era cerveja de graça para quem estivesse lá. Pena que eu não bebo álcool, olha o azar que eu tenho. Porque eu estou sempre entrando mal no negócio. Muito bem, eu fui lá assistir um jogo que foi Alemanha e Estados Unidos, foi 1x0 para a Alemanha, jogo amarrado. Depois, quando a Alemanha passou e foi jogar com a Argélia, também o jogo foi meio assim, e depois com a França foi 1x0. Aí, no dia que era Brasil e Alemanha, eu pensei, eu não posso faltar esse quiosque, eu vou lá, porque vai ser um... Se ganhar ou se perder, vai ser um quebra-pau, mas eu tinha certeza que o Brasil ia ganhar, tá. Meus colegas me convidaram. Meus colegas da época da faculdade falaram, não, vem aqui o jogo com a gente, não sei o quê. Eu até brinquei, olha, no quiosque da Alemanha, estou dando cerveja de graça se a Alemanha fizer gol. Ah, a Alemanha vai perder, não sei o que lá. Pô, eu fui ver o jogo com os colegas. Às vezes era assim, um colega levantava para ir no banheiro, gol da Alemanha. O outro levantava para pegar bebida na cozinha, gol da Alemanha. Eu levantei sei lá por quê, gol da Alemanha. Ainda bem que eu não fui para o quiosque. Eu até tinha feito amizade com alguns alemães que estavam aqui. Depois eles me perguntaram, cara, pelo WhatsApp, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Isso é sério que está passando na televisão? É um jogo mesmo? Não sei o quê. Então, nesse 7 a 1, o que eu achei, depois quando eu conversei com os alemães, os alemães, na verdade, eles estavam, não só sem acreditar, como eles estavam muito agradecidos ao Brasil, pela estadia, pelas amizades que fizeram, porque era uma brincadeira, o pessoal, até no quiosque, depois, quando eu fui lá, eles diziam, não, é mais fácil para um alemão fazer amigo no Brasil do que na Alemanha, porque lá é tudo muito fechado. E quando eu comentava que, por que você fala alemão? É porque eu pesquiso a Alemanha, futebol e patriotismo, às vezes eu não falava nacionalismo, patriotismo depois da guerra, e só de falar assim, eles já ficavam assustados, assim, pô, você pesquisa isso? Por que motivo? Olha, eu não sou nazista, hein? Deixa eu te falar logo, eu diria que eu não sou nazista. Então, era um, meio que um receio, né? Quer dizer, e até tem um livro que se chama, se eu não me engano, O Grande Silêncio, é um livro alemão, são psicólogos dizendo como é que, né, uma dificuldade enorme para falar sobre esses temas. E o que eu, depois, quando acontece, eu vi, né, o 7x1, e os alemães também surpresos, e depois, afinal, era a Alemanha e a Argentina, aí é aquela dúvida, torce por quem, né? Porque a Alemanha deu uma goleada, mas os argentinos, se ganharem, eles vão destruir Copacabana, cara. Eles vão fazer uma invadir, entrar pelo Brasil, né? Aí, obviamente, torci pela Alemanha, ainda bem que a Alemanha ganhou. Quando eu voltei em 2015 para a Alemanha e fui procurar os jornais, né? E aí é um pouco que eu consegui colocar no início do livro. Tinha um, o discurso que tinha, obviamente, do lado deles, era da surpresa de terem ganhado, que para eles era a melhor seleção do mundo, que era a seleção brasileira. Agora, a segunda coisa é que eles estavam muito contentes de eles terem percebido que eles podiam torcer pelo país deles, eles podiam usar as cores da Alemanha, sem que isso significasse que eles eram nazistas. E até catando, assim, algumas coisas, é o que eu comentei, quer dizer, a Alemanha também estava contente de ter ganhado no Brasil, porque no Brasil não tinha problema. Os brasileiros não iam ficar xingando os alemães de nazistas, e que parece que é uma coisa muito, né? Quer dizer, ainda fica repetindo, porque, obviamente, a ideia é que não esqueceu o que aconteceu, mas eles estavam contentes também de terem ganhado no Brasil, quer dizer, e afinal no Rio de Janeiro, no Maracanã, porque para eles parecia uma coisa. Então, é até o contrário do que a palavra nacionalismo, eu acho que a ideia da pesquisa, né? O meu professor orientador aqui no Brasil foi quem ajudou muito dizendo, Lucas, a ideia da sua pesquisa e do termo do uso nacionalismo é o contrário do que é o senso comum. Pode explicar um pouquinho? Pois é, porque pelo senso comum, quer dizer, o nacionalismo é quando você acha que a sua nação é melhor do que todas as outras, no fundo, meramente porque você nasceu nela. Quer dizer, não tem um outro argumento, assim, se for comparar todas as nações, não vai sair um argumento. Unicamente, assim, a pessoa é nacionalista, porque acha que a sua nação é melhor do que todas as outras do mundo, e haveria uma diferença de nacionalismo para o patriotismo, quer dizer, o patriotismo é quando você quer o bem da sua nação, da sua pátria e aceitando o bem também das outras pessoas. Então, o patriotismo seria uma coisa boa e o nacionalismo seria uma coisa ruim. Mas, até isso, quer dizer, isso também é discurso político. Isso também é uma ideia de querer que as palavras, não, é melhor usar essa ao invés de usar uma outra. No fundo, quem for pesquisar, eu que fui o meu professor orientador, era até de sociologia aqui no Brasil, não era de história, era de sociólogo. E aí ele disse, Lucas, não deixa se levar por esse discurso político, não. As palavras têm um significado que a gente usa, mas se você, obviamente, quiser dar a entender que o nacionalismo é a ideia de que o mundo é melhor se for dividido em nações, e isso, obviamente, não quer dizer que uma nação é melhor que outra, você pode seguir por esse caminho e fica melhor. E eu acho que o problema que a gente talvez tenha visualizado na Alemanha claramente é porque parece que ainda não fez aquela, digamos assim, não passou a limpo a história, quer dizer, não passou a limpo a questão da consciência nacional. Aqui no Brasil, a gente fica com o discurso de que a gente ainda tem que construir muita coisa para conseguir virar uma nação assim de que dê o que a gente realmente sinta. Olha, o Brasil agora conseguiu superar a desigualdade, superar os problemas de saneamento das favelas, não sei o que. Enquanto que o problema que, obviamente, a gente enxerga na Alemanha é como se fosse, olha, não pode ser alemão, não pode falar que é alemão, não. Finge que você, e na Copa do Mundo também, é até melhor que não ganhe para não dar muito. Então, acho que foi um pouco isso, quer dizer, a pesquisa queria ir por esse caminho. Foi um caminho que realmente é muita pouca coisa para encontrar de jornais, porque até nos jornais, com certeza o pessoal que conhece a Alemanha, o meu professor orientador alemão lá, ele disse, olha, só tem dois jornais que eu acho que você tem que pesquisar. O Bild, o Bild Zeitung, que é um jornal de boulevard, é um jornal do povão, vamos dizer assim, e o Frankfurt Allgemeine Zeitung, que é um jornal liberal para os intelectuais. E isso divide a sociedade alemã. Então, é como se fosse rígido. Quem vai para a universidade, lê o Frankfurt Allgemeine. Quem não vai, lê o Bild. Ele explicou dessa maneira. Quem passou no vestibular para a universidade, é intelectual. Quem não passou, é o cara da esquina. E o Bild vai fazer essa propaganda, e para ele, para o meu professor alemão, o Bild é que tinha inventado toda essa questão do patriotismo. Não era das pessoas. Isso era até uma outra coisa. Eu sei que eu estou falando demais, depois eu vou... Não. Desculpa. Estou tentando fazer que nem o locutor de futebol, entretendo aqui para ver se o pessoal, quando assiste. Enfim, quando eu fui conversar com o meu professor alemão, ele disse assim, eu não acredito que as pessoas criaram essa questão, durante a Copa do Mundo. Eu acho que foi o jornal Bild que fez isso, e as pessoas compraram a ideia. Aí ele me mandou conversar com outros professores universitários, e que também disseram basicamente a mesma coisa. Eu falei, estou lascado. Vou me lascar. Aí eu fui conversar com os meus colegas do doutorado, mais ou menos da nossa idade. Eles disseram, não, Lucas. Para nós, claramente, as pessoas queriam se manifestar, elas queriam usar a bandeira da Alemanha, queriam se pintar, queriam não sei o quê. E o jornal Bild, muito esperto, sabendo que ia vender exemplar, começou a fazer, né? Ele ia esse tipo de jornal, então também botava a bandeirinha no jornal. Olha, compra o jornal e ganha aqui um álbum de graça, da Copa, não sei o quê. E aí as pessoas pensam, pô, que bom, vou comprar esse jornal. Então ele fomentou, quer dizer, como se fosse a visão contrária. Eu, obviamente, era dessa ideia, de que as pessoas queriam se manifestar, elas querem torcer, se elas gostam de ver o futebol, se elas gostam de ver a seleção, elas querem fazer isso. E o jornal se aproveitava. O meu professor era contra essa ideia, e quando eu fui ler o Frankfurt Allgemeine Zeitung, que é o jornal de Frankfurt, tido como jornal dos intelectuais liberais, ele tinha a mesma opinião. tudo ele culpava o Bild. Qualquer coisa, e na época da Copa do Mundo, se a Copa do Mundo estava tendo muita repercussão, se os alemães estavam querendo sair com a bandeirinha, botar a bandeirinha na frente de casa, no carro, não sei o quê, botar um adesivo com as cores da Alemanha, tudo era culpa do Bild, e isso tudo eles falavam. Mas a gente já viu onde é que isso deu, isso depois deu no nazismo. Então, era o mesmo argumento repetido. Foi repetido em 54, foi repetido em 74, até em 90 foi repetido. Em 2006, deu uma diminuída. Em 2014, a impressão que eu tive foi um dos motivos para eu querer começar na parte do livro, no livro que está publicado, eu vi que eu não podia começar da mesma maneira que eu começava a tese. o livro eu pensei, não, eu preciso primeiro explicar, talvez, digamos assim, para o grande público, o que aconteceu por último, para o pessoal entender o que veio antes, quer dizer, qual foi o caminho todo trilhado. Quer dizer, é quase como contar um filme, você fala assim, pô, essa história termina de tal maneira, mas é porque, para entender todo o desenrolar, eu acho que no fundo, para nós foi um negócio trágico, a Copa de 2014, dinheiro de estádio jogado fora, obra que não ficou concluída, o dinheiro que foi roubado, e o futebol da seleção, que foi uma droga, não sei o quê. Para eles foi, vieram aqui no Brasil, passaram um bom tempo, não esperavam ganhar, a torcida foi pouco a pouco comprando, vamos dizer assim, a ideia da seleção, e acabaram tendo um momento que é de, foi como se fosse coroar toda essa reconstrução da identidade nacional pela seleção. Eu acho que o futebol tem essa característica, quer dizer, as pessoas podem se identificar, e até no caso da Alemanha, era difícil pensar, em que outra coisa haveria uma identificação tão grande, aí eu não sei se, de repente, quem for descendente de alemão, tem mais vontade de dar uma outra opinião, de repente, acha que, que tem uma outra coisa, às vezes eu conversava com os alemães, eles falavam, não, não é só no futebol, tem outras coisas, aí eu perguntava o quê, aí disse, é, mas o que a gente não sabe? Às vezes é economia, às vezes é política, às vezes é, não tinha um foco assim, da... Ao longo do teu livro, tu fazes, tu traças esses paralelos, entre o nacionalismo, e o futebol, e o desenvolvimento do futebol na Alemanha, tu pode, para quem não é tão versado, na história do futebol alemão, tu pode explicar um pouquinho, essas fases, e o que essas vitórias na Copa do Mundo significaram para esse imaginário do povo alemão? Pois é, imagina só que o curioso, a história da Alemanha mudou tanto, que a seleção de futebol teve que acompanhar, obviamente, as mudanças, então, quando a seleção de futebol foi criada, a Alemanha era o império, era o império alemão, então, as cores da bandeira, eram preto e branco, por isso que o uniforme da seleção alemã, é a camisa branca, com calção preto, porque era a cor da bandeira do império alemão, lá em 1896, se eu não me engano, foi o ano que teve a primeira formação, assim, de futebol, na Inglaterra já tinha as régras, já tinha a Escócia, aí, quando veio para o continente, mais organizado, então, a primeira seleção alemã, era, digamos assim, do império alemão, um negócio assim, o símbolo, era aquela águia toda adornada, e aí, depois, conforme foi caminhando, quando teve a primeira Copa do Mundo, em 1930, que foi aqui no Uruguai, lá no Uruguai, perto da gente, a Alemanha se recusou a ir, porque achava que a Copa do Uruguai, não sei o que, preconceito deles, em 34, quando teve a segunda Copa do Mundo, já eram os nazistas no poder, então, trocaram a coisa do império, obviamente, e botaram uma águia, segurando a suástica, em 34, era o Mussolini, a Copa foi na Itália, foi uma briga, porque, obviamente, os dois queriam ser campeões, e os italianos, na época, estavam jogando futebol, bem melhor que os alemães, ganharam a Copa, em 38, em 36, tiveram as Olimpíadas de Berlim, e olha só que coisa curiosa, o Comitê Olímpico, tinha escolhido Berlim, justamente, porque quando ele escolheu, não tinham os nazistas, e eles queriam dar uma demonstração, de que a Alemanha, tinha a possibilidade, estava se reconstruindo, da Primeira Guerra Mundial, os nazistas entraram no poder, o pessoal do Comitê Olímpico, fez assim, mas não teve coragem, de voltar atrás, falou, não, vamos fazer lá mesmo, e tal, aí uma coisa curiosa, normalmente, se fala muito, do Jesse Owens, que foi aquele americano, que ganhou, oito, sete medalhas, e que o Hitler, estava no estádio, teria ficado muito irritado, o Hitler, estava no estádio, em algumas dessas medalhas, mas não ficou irritado, o problema dele, era o futebol, porque ele sabia, que o futebol, era que as pessoas, iam freneticamente, ouvir no rádio, Hitler odiava futebol, ele odiava esporte, achava esporte, um negócio, mas ele entendia, de propaganda política, então ele entendia, que as Olimpíadas, eram um negócio, e ele estava, no estádio, no jogo de futebol, então nas Olimpíadas, no primeiro, eram só três jogos, de futebol, a Alemanha, ganhou o primeiro jogo, fez uma goleada, foi para a semifinal, foi jogar com a Noruega, e a Noruega, segundo os racistas, né, racistas, eram também arianos, pô, perderam na Noruega, perderam de 2 a 0, e aí, o, 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 o Hitler, no final do jogo, ele estava gritando, mais que o técnico alemão, ele estava desesperado, gritando, gritando, e, só tinha alemão, praticamente, no estádio, todo mundo gritando, e ele gritando, e, quando acabou o jogo, ele saiu, assim, muito, muito irritado, né, vermelho, assim, de raio, não sei o que, o Goebbels escreveu, eu nunca vi, o Führer, né, o, o líder, né, o Hitler, tão irritado, com uma coisa, que ele tanto desprezava, mas, obviamente, quem lê, sabe, que ele entendia, que aquilo ali, para a população, para dar um moral, assim, para dar a ideia, de que, alemã era invencível, né, aquilo ali é importante, na Copa de 38, antes da gente fazer, a passagem, olha como é que leva tempo, para chegar no negócio, mas, vamos lá, espero que esteja, entretendo aí, que as pessoas, que estão vendo, estejam gostando, em 38, a Copa foi na França, 34, tinha sido na Itália, o Mussolini, 38, na França, a coisa, já estava meio, parecendo, que ia estourar uma guerra, de novo, a Alemanha, foi para a Copa, passou bem, na primeira fase, se eu não me engano, na semifinal, de novo, aí foi jogar com a Suíça, pô, os suíços, entraram, eu não sei, qual é o povo europeu, ali germânico, que é pior, os suíços, entraram, batendo, houve sete pessoas expulsas, sete jogadores, quatro de um lado, três de outro, porque, e tem foto, da partida, os jogadores alemães, sangrando, porque, os suíços, devolveram, na porrada, devolveram, no soco mesmo, no chutão, não estava nem aí, e, e é curioso, porque é isso, na hora de fazer o, a foto, né, do início do jogo, jogadores alemães, estavam com o braço levantado, então, estão os suíços, né, parados, e estão jogadores da Alemanha, obrigatoriamente, com o braço levantado, e isso foi usado, como propaganda, a favor e contra, porque, obviamente, na Alemanha, né, era para mostrar, e fora da Alemanha, era para dizer, está vendo, a gente vai perder, para esses caras, que até no futebol, mandam os jogadores, fazer saudação, então, repara, como é que, a gente pensa, ah, futebol, um negócio, é um, é um, um assunto, é o segundo assunto, mais importante do mundo, o primeiro assunto, são todos os outros, eu já ouvi, gente dizendo essa frase, pô, no futebol, o presidente vai, na, aí, é o que eu comentei, é o que eu ia comentar, o Hitler foi no estádio, depois, na Copa de 50, a Alemanha, de novo, foi proibida, de jogar, então, não veio aqui, a Copa do Brasil, em 54, permitiram que ela jogasse, é, a Alemanha ganhou, sendo a Zebra, e, quando, os jogadores foram, né, eles receberam, tocou o hino da Alemanha, que foi uma coisa que todo mundo ficou meio assim, quando eles voltaram para a Alemanha, eles foram recebidos pelo, pelo presidente da Alemanha, não só pelo, depois pelo chanceler, que era o Conrad Adenau, mas foi pelo presidente, era o Theodor Reus, e o Theodor Reus disse o seguinte, nós sabemos da importância do futebol, para o povo, para a cultura, mas nós não queremos, é que os atacantes, se tornem os políticos, porque a gente não acha que, aí, seria a tradução em alemão, bons chutes, dão, boas leis, né, seria a tradução, e, antes de, de volta, esqueci, mas, isso é uma curiosidade pequena, ou não, na Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1944, no dia do aniversário do Hitler, era feriado, e tinha um amistoso de futebol, da seleção alemã, com outros países, que não estavam em guerra com a Alemanha, esses países foram, a Suécia, a Suíça, a Croácia, teve uma partida com a Eslováquia, eu acho que, antes teve também uma partida assim, mas, assim, teve partida na Alemanha, a guerra já tinha começado, seleção alemã, jogando com a seleção da Suécia, depois com a seleção da Suíça, no ano seguinte, com a Croácia, com a Eslováquia, e, até o Goebbels, o ministro da propaganda, disse, os alemães preferem, quando a seleção ganha no rádio, do que quando ouvem que, o exército tomou uma cidade, em algum lugar, então, é essa mobilização das massas, que todo mundo sempre entendeu, que o futebol era capaz de causar, em 54, a vitória na Copa, eu acho que significou, que os alemães estavam querendo dizer, que eles estavam de volta, porque eles tinham sido proibidos, de participar de Olimpíada, de Copa do Mundo, e agora que eles voltaram, e tinham ganhado, quer dizer, eles queriam dizer, que eles estavam de volta, à comunidade internacional, acho que a ideia maior é essa, em 74, teve o jogo, das duas alemães, a Alemanha Oriental, com a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, ganhou, 1 a 0, mas a Alemanha Ocidental, é que ganhou a Copa, e ganhou em casa, e para eles, isso significava, que, a Alemanha, era um país, dividido em dois, então, ali para os jogadores, e a imprensa da época, estava muito claro, que eles estavam muito contentes, que eles tinham ganhado, e que aquilo representava, que a Alemanha Ocidental existia, quer dizer, na época da Guerra Fria, era a divisão mesmo, depois do 90, e a reunificação, claramente, quer dizer, a ideia de que a Alemanha, de novo, vai ser uma só, e o capitão da época, que era o Lothar Matheus, disse, não, se a gente ganhar, obviamente, vai ser o nome da reunificação, a gente vai querer, comemorar com as pessoas, em 2006, o que era curioso, muitos imigrantes, que tinham se mudado, para a Alemanha, nesses últimos 16 anos, em 2006, a Copa foi na Alemanha, que não eram bem aceitos, ainda existe isso, preconceito, xenofobia, eles falaram, não, nós estamos torcendo, para a Alemanha, porque normalmente, o que se pensava, não, o cara veio da Turquia, vai torcer pela Turquia, o cara veio de não sei aonde, vai torcer pela seleção dele, todo mundo que é estrangeiro, está torcendo pelo Brasil, e esses imigrantes, não, eles eram fotografados, e diziam, não, eu quero tirar foto, com a Madeira da Alemanha, porque eu moro aqui, eu quero, estou torcendo pela Alemanha, mesmo, para que a Alemanha ganhe, então, eu acho que tem esse, o futebol, ele também permite, nesse caso, que a pessoa, encontra a identificação dela, ele não, não necessariamente, vai ser uma coisa, uma coisa, imposta, assim, quer dizer, seria bom, se, se, não ganhasse aqui, os europeus, porque eu sou de fora, e muita gente dizendo, não, até se olhar as seleções europeias, hoje em dia, cheio de imigrantes, eles estão botando imigrantes, a rodo, que é para ver se ganha, mas, é uma maneira, né, de se identificar, e, e acho que é um, é um jeito que, a Alemanha encontrou, também, para se desculpar, com essa gente toda, quer dizer, é, porque eu acho que, é, também, existe isso muito, pelo menos, quando eu li a imprensa, a impressão que dava, era que muitos jornalistas, estavam querendo dizer, olha, a Alemanha, a gente meio que, a gente sofre um preconceito, pelo que a gente fez, na história, e, talvez, por acharem que os alemães, são muito duros, e que, então, é, é bom que a gente encontre, um jeito aí, de ter contato, né, talvez, pelo futebol, de tentar mostrar, né, um lado mais, mais positivo, mais alegre, é o termo patriotismo, saudável, que, às vezes, aparecia na imprensa, quer dizer, patriotismo saudio, patriotismo da Copa do Mundo, como sendo a ideia, de tentar, é, quebrar um pouco o gelo, da, é, das relações, assim, vamos ver agora, como é que vai ser, nas próximas, assim, mas eu acho que, para, para a Alemanha, já foi uma coisa de, de, se sentir um pouco melhor, mais confortável, né, com a convivência com os outros, assim, a partir disso. E, me conta uma coisa, né, tu foste duas vezes para a Alemanha, para fazer essa pesquisa, então, tu tivesse contato com o meio acadêmico, alemão, pudeste fazer essa comparação, aqui com o Brasil, quais são as diferenças, maiores, que tu, que tu verificaste, e também, como tu contornaste, determinados obstáculos, relativos à, à cultura, ou, a mesma, a forma de, do, do fazer acadêmico. Pois é, o que eu acho que é o principal diferencial, é porque, no Brasil, a impressão que dá, é que a gente, ainda está, assim, para chegar onde a gente quer, quer dizer, a gente está sempre achando, o Brasil ainda tem coisa para fazer, ainda tem coisa para fazer, ainda tem coisa para fazer, então, a impressão que dá sempre, é que, assim, não só na parte política, na parte social, na parte econômica, no meio acadêmico também, quer dizer, a impressão que dá é que, é, a gente ainda está subindo as escadas, para chegar no andar, que a gente está esperando chegar, eu até arriscaria dizer, que eu nem sei que andar é esse, né, porque, é, muitas vezes, eu acho que é um pouco, aquilo que o Nelson Rodrigues comentava, do complexo de vira-lata, é porque, de repente, a gente não enxerga, onde é que se quer chegar, exatamente, quer dizer, o que a gente quer que o Brasil seja, quer que o Brasil, seja um competidor na arena internacional, quer ser amigo de todo mundo, ou, quer ser, né, quer ser, enfim, quer ter mais, ser uma coisa mais europeia, mais norte-americana, mais sul-americana, ou o que, né, mais terceiro-mundista, e a gente fica meio, não sabendo para que lado andar, então, no meio acadêmico brasileiro, eu enxergava muito isso, quer dizer, era como se fosse, os intelectuais, um aponta, não é melhor seguir esse rumo, não, o outro é melhor a Europa, coisas desse tipo, estando lá, obviamente, que o que eu via deles, é, ao menos conversando com os professores, aí era no caso, né, da tradição alemã, era qual filósofo alemão que estava certo, obviamente, né, porque me parecia claramente que a briga era essa, a briga era assim, um dos filósofos alemães está correto, falta saber qual, então, até quando eu fui conversar com os professores, né, relativos, tinha, até na área de filosofia, tinha muitos professores que analisavam o futebol, e gostavam de fazer essa análise, por exemplo, que o futebol mobiliza as massas, então, é uma maneira de entender, mas era curioso, cada um olhava assim, ah, eu uso o Wittgenstein para analisar o futebol, o outro de, não, eu uso o Nietzsche, Wittgenstein, Wittgenstein, esse cara aí, esse cara para analisar alguma coisa, tem que usar Nietzsche, porque o futebol é coisa da liberdade, é coisa de você, né, e aí o outro dizia, não, tem que olhar o futebol por uma visão assim, é, marxista, porque existe a luta, a disputa, o trabalhador que está querendo se incidiar, ali é um campo de batalha, não sei o que, e aí o outro dava uma visão assim, do filósofo Kant, então, é até curioso, porque tem muita gente que às vezes fala assim, que o, como se houvesse uma incompatibilidade, da prática esportiva, por exemplo, com a filosofia, quer dizer, isso foi talvez uma visão muito do passado, é, hoje em dia, eu ficava impressionado, como é que eu, tinha um professor que tinha falado, não, o Wittgenstein tem um texto sobre linguística, que eu acho que no futebol se aplica perfeitamente, eu disse, pô, não vou nem perguntar qual é o texto, eu não vou entender nada, negócio de discurso de língua do Wittgenstein, e outro dizia, não, é claramente, a interpretação melhor para dar para o futebol é marxista, olha aí, o Marx que falava da questão do tempo, do trabalhador, de não sei o que, da disputa, da luta de classes, e etc, e a briga que tem no futebol, porque os jogadores brigam com os dirigentes, os dirigentes querem uma coisa, então, é, apesar de repente parecer, um certo estereótipo, mas assim, eu acho que, no fundo, é, o brasileiro, busca, se enxergar em alguma coisa de fora, quer dizer, alguma coisa que está fora do Brasil, que ele pode achar, de repente, e pensar, tá vendo, a nossa cultura aqui, e isso aqui, e a gente caixa, e esse aqui, é que tem que ser o caminho. O alemão, os professores alemães que eu conversei, a impressão que eles dão é assim, os filósofos alemães, ou até no caso da escola de Frankfurt, que criticava muito o futebol, o Frankfurt Allgemeine Zeitung, obviamente, usava muito a escola de Frankfurt, para criticar, na época da Copa do Mundo, quem ficava vendo futebol, não sei o que, e, então, era a ideia de que, assim, nós já encontramos, a corrente de pensamento correta, a gente não precisa, buscar alguma coisa fora, ou, né, a gente já tem aqui, o que está o correto, me parece que o brasileiro, não vê o Brasil assim, quer dizer, ele não acha assim, ah, não, o Brasil já tem, a interpretação correta, acerca da gente, só está precisando, não, a impressão que me dá muito é assim, o mundo acadêmico brasileiro, é um mundo acadêmico, que é muito baseado, assim, um é na corrente francesa, outro é na corrente norte-americana, outro é no terceiro mundismo, outro é na coisa sul-americana, e lá, não tinha nada disso, lá era a discussão, de um filósofo alemão, contra outro filósofo alemão, até quando, uma vez, alguém, numa reunião, alguém citou Michel Foucault, e teve um professor, que disse, ah, Michel Foucault, você está de brincadeira, né, a gente precisa da França, agora, para dar lição na gente, como se realmente não precisasse, tem um autor famoso, sobre a vida do Adolf Hitler, Jan Kershaw, que é um britânico, publicou vários livros, sobre a Segunda Guerra Mundial, os alunos lá, do doutorado, na Alemanha, eles mal conheciam ele, assim, o pessoal ficou meio perdido, como é que é o nome daquele autor, que fica publicando o livro aí, aquele autor, alemão, não, britânico, que eu tenho um britânico, publicando sobre a Segunda Guerra, sobre a Alemanha, não tem nada disso, aí, alguém lembrou, assim, falou, Jan Kershaw, é um autor inglês, ou irlandês, no Brasil, os livros dele, vai na seção de Segunda Guerra, tem vários livros dele, eu fiquei impressionado, realmente, né, quer dizer, na visão deles, alemães, a gente não precisa desse cara, para explicar nada, para a gente, diferente, então, era um, digamos assim, eu não sei se isso, até agora, né, pensando na pergunta que você fez, eu não sei se isso, meio que reforça um estereótipo, só que, imagina, você está conversando, né, com alguém de um determinado, de um outro país, né, sobretudo da Europa, e aí, você cita um cara, que não é daquele país, e que fala sobre eles, assim, será que o cara, não vai ficar meio ofendido? Eu, quando eu estava nesse, nos encontros, né, com os alunos, eu falava, né, desde o início, eu falei, ah, eu pesquiso futebol, e nacionalismo, não sei o que, e do início, o pessoal ouviu e falou, ah, mas, futebol, reforçando um estereótipo, do brasileiro, que pesquisa futebol, e nacionalismo, nacionalismo, aqui ninguém vai falar, de nacionalismo, e tal, aí, eu fiz uma brincadeira, eu disse assim, olha, é muito fácil saber, se uma pessoa, é ou não é nacionalista, aí, todo mundo olhou, né, e falou, ué, como é que faz então? É simples, é só você visitar, o país dela, e lá, quando estiver no outro país, fala mal do lugar, se a pessoa, fica irritada, ela é nacionalista, ainda bem, que todo mundo riu, e olha que na Alemanha, fazer os alemães rirem, é difícil, não é uma coisa fácil, assim, não é uma coisa que você comenta, conta uma piada, todo mundo riu, não, quando eu falei isso, que bom, todo mundo riu, professor riu também, e aí, todo mundo balançou assim, em silêncio, mas é justamente o ponto, quer dizer, eu acho que assim, a gente, de repente, ouve a questão, né, do nacionalismo, achar nacionalismo, uma coisa negativa, eu não sou nacionalista, fala mal do lugar, que a pessoa gosta, na frente dela, para ver se ela não é, é óbvio que é, que isso aí é uma coisa, que as pessoas não aceitam, quer dizer, então, no fundo, eu acho que o, o meio acadêmico, alemão, nesse caso, obviamente, por ter, né, séculos, a frente do nosso, o nosso ainda falta, talvez, achar, o que que exatamente, a gente quer, em relação ao, ao Brasil, assim, quer dizer, em relação a gente, quer dizer, é óbvio que o brasileiro, tem quem é descendente de português, que é o meu caso, tem quem é descendente, né, de alemão, de italiano, tem quem é descendente dos escravos, então, vai ficar mais difícil, vai ficar mais difícil, achar isso, né, na Alemanha, eu considero que é muito mais, mais fácil, em relação à realidade deles, agora, é o jeito de, da gente também, passar a limpa, a nossa história, né, fazer a nossa, a nossa reflexão, aí. Já acabou o tempo, estamos dois parecendo locutor de futebol, e você é a comentarista, eu estou falando o tempo todo, e... Não, mas está, está, está ótimo, eu não fui te interrompendo, né, para não, para não quebrar o fluxo, né, e eu estou achando super interessante, né, o que tu, que tu está falando, as histórias, né, tu encadeia, também os causas, e isso é muito legal, né, porque faz a história viva, né, então, então, aproveitando, né, e sim, o nosso tempo, na verdade, já está, já está terminando, eu gostaria de, né, eu quero te perguntar, bom, quem se interessou pelo teu trabalho, que eu tenho certeza que as pessoas vendo, né, vão, vão querer saber mais sobre ti, e sobre o livro, né, o livro físico está esgotado, mas então, se tu puder, né, contar para a gente, onde que as pessoas podem te encontrar, se elas podem, tu, tu disseste antes da nossa conversa, né, que a tua tese está disponível, então, eu vou deixar depois, quando a gente disponibilizar o vídeo, eu vou deixar o link para a tua tese, mas então, se tu puderes, né, dar algumas pistas de onde as pessoas podem te encontrar, então, na, na rede. É, o livro, obviamente, eu estou no, no Facebook, né, o livro está disponível na Amazon, em ebook, né, porque o livro físico, a editora, ela, ela publicou uma certa quantidade, e ela diz que ela, ela publica depois dessa quantidade, a partir dos pedidos das pessoas, então, só com o pedido, é que ela manda o pedido para a gráfica, e aí a gráfica vai imprimindo, quer dizer, ela não tem estoque, até no meu caso, foi o que a gente já conversou na feira do livro, é, eram para ser 25 livros, é o máximo que a editora manda, por autor, porque a maioria dos autores fica encalhado, é, no meu caso, já de início, os 25 foram vendidos, e a livraria que estava comercializando, pediu mais uns 30, assim, 35, e eles chegaram, e também foram vendidos, graças a, a Deus, e aos deuses do futebol, isso tudo foi vendido, então, nada ficou encalhado, ainda bem, é, o que, obviamente, dá para fazer, aí foi o que, você já comentou, a tese está disponível, então, quem quiser ler a tese, né, até a questão do conhecimento, foi um conhecimento pago, por bolsa, aqui no Brasil, e também na Alemanha, né, se não ficasse disponível, era uma coisa, é, o livro, que tem algumas modificações, essa parte, da Copa de 2014, está só no livro, é, a pessoa pode comprar, encontrar o e-book, na Amazon, ou, fazer o pedido direto, na editora, que é, o nome é Paco, Paco Editorial, livros, e eu, enfim, estou no Facebook, é, eu, eu considero que, a grande, o grande barato do conhecimento, hoje em dia, é que ele nunca é focado, numa pessoa, é, quer dizer, de uma pesquisa, você consegue fazer outra coisa, e de uma outra pesquisa, você consegue, sair para outro lugar, e eu acho que é isso, que é válido, né, quer dizer, quem, buscar aí, o, o, o futebol no Rio Grande do Sul, ou gostar, né, de pesquisar do futebol, e outro esporte, ou de patriotismo, encontra no livro, muitas referências, e pode, do livro, encontrar outras coisas, e, eu acho que, hoje em dia, é um, por isso que eu tinha comentado, um pouco, dos, dos professores alemães, quer dizer, era curioso, porque todos eles, eram muito, presos a um determinado filósofo, então, eles achavam, que um desses filósofos, acertou, né, e ele, muito difícil, que hoje em dia, aparecesse um filósofo, que desse uma interpretação, hoje em dia, eu acho que, vai ser cada vez mais, o trabalho coletivo, vai ser cada vez mais, essa coisa, né, por exemplo, das lives, né, por causa da pandemia, e, porque, vai ficar, olha, eu acho que, quanto mais as pessoas, digamos assim, se espalharem, tudo, né, mais complicado, vai ser, para aparecer uma pessoa, que faça um negócio, assim, e depois, acho que essa época, já passou, espero que do futebol raiz, também não tenha passado, não, eu acho que está passando, também, aliás, hoje, a gente comentou, quarta-feira, tem jogo, aí, é verdade, Flamengo e Grêmio, estamos um flamenguista, e uma gremista, aqui, conversando, olha aí, nada por acaso, vamos lá, nesse caso, os dois ganharam, as cores do Grêmio, agora que eu notei, ah, não, não é, não, 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 não é, a última, a última pergunta, então, Lucas, então, as pessoas podem entrar em contato contigo, né, pelas redes, como tu disseste, é super aberto, e só, assim, bem rapidamente, já tem alguma ideia, para o pós-doc? Não, não, ainda não, nada, eu tenho ideia de ficar um tempo sem mexer com pesquisa, porque, depois de emendar uma coisa na outra, é melhor dar um descanso, acho que eu vou fazer que nem os cariocas que estão na praia, no meio da pandemia, não sou muito de a praia, dá para ver, porque eu estou muito branco, né, mas, eu, nesse momento, não, não tenho ideia nenhuma de pós-doc, nada, vamos ver daqui para frente, o que vai ser. De repente, quando a Alemanha ganhar outra Copa do Mundo, né, quem sabe, aí tu, aí tu retomas a pesquisa. Não, até lá, eu já encontrei outra coisa para fazer na liga, porque agora, agora o time alemão, eles vão ter que reconstruir, porque aquele time que ganhou, né, isso até é uma coisa curiosa, a Alemanha, ela leva um tempo no futebol para conseguir que a geração, então, levou de 54 para 74, 20 anos, depois 16 anos, depois 24 anos, para conseguir ganhar, né, e agora eles sabem que agora eles não tem um grande time, o bairro de Munique ganhou hoje, mas é cheio de estrangeiro, e também na França, essas seleções é curioso, né, apesar do futebol europeu de time estar cada vez mais, as seleções, elas até ganharam as últimas Copas, mas era muito estrangeiro na seleção, muito, então, eles é que estão meio, agora é uma coisa que vai, vai demorar, mas é bom, porque dá uma chance para o Brasil também, para a Argentina, para outros lugares. E para descansar um pouco a pesquisa também. Para descansar também, para descansar, está ótimo. Então tá, Lucas, eu te agradeço muito, muito mesmo, pela tua disponibilidade, em conversar conosco hoje, perdendo aí o jogo do Flamengo, né, e no meio dessa pandemia, arranjar um tempinho. Agradeço o convite, eu que agradeço o convite, bom, muito obrigado. Muito obrigada, e para todo mundo que assistiu até aqui, muito obrigada também, a gente vai colocar os links ali embaixo, né, para vocês entrarem em contato com o Lucas, derem uma olhadinha na tese, e, então, até o próximo Conversas na Biblioteca. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez, até a próxima. Obrigado, Viviana, tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau,